De repente De repente De repente De repente Escalar 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 Carteira 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 Lavandaria 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 Pálido 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 Cronograma 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 Exercício 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 Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Educar 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 Contato 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 De repente De repente Escalar Escalar Carteira Carteira Lavanderia Lavanderia Pálido Pálido Cronograma Cronograma Exercício Exercício Perder-se Perder-se Educar Educar Contato 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 Maravilha 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 Gramática 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 Eleger 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 Plação 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 Importar 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 Líquido 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 Contudo 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 Folha 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 Escopo 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 Sociedade 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 Maravilha Maravilha Gramática Gramática Eleger Eleger Plação Plação Importar Importar Líquido Líquido Contudo Contudo Folha 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 Escopo Escopo Sociedade Sociedade Ferver 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 Desapontado 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 Combustível 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 Inimigo 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 Nota 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 Jornal 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 Escriturário 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Clima 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 Bahia 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 Ferver Ferver Desapontado Desapontado Combustível Combustível Inimigo Inimigo Nota 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 Jornal 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 Escriturário 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 Desde a Desde a 지 Amarbo 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 Tecnologia 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 Exibição 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 Terrible 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 Apesar 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 Perdoar 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 Sólido 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 Herói 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 Fábrica 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 Valor 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 Amarbo 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 Tecnologia Tecnologia Exibição Exibição Terrível 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 Apesar 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 Perdoar 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 Sólido Solido Herói Herói Fábrica Fábrica Valor Valor Rápido 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 Ervilha 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 Errol 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 Operar Operar Pol 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 Borracha 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 Física 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 Solteiro 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 Compartilhar 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 Período 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 Rápido Rápido Ervilha Ervilha Horror Horror Operar Operar Polo Polo Borracha Borracha Física 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 Solteiro Solteiro Compartilhar 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 Período Período Departamento 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 Ninguém 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 Vitória 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 Perda 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 Talento 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 PÚBLICO CURIOSO LÍNGUA ESPAÇO 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 DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO NINGUÉM NINGUÉM VITÓRIA VITÓRIA PERDA PERDA TALENTO 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 CURIOSO LÍNGUA LÍNGUA ESPAÇO 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 ESFREGAR 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 RELAXAR 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 PRESENTE 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 Gritar 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 Estrutura 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 Depressivo 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Custo 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 Surpresa Surpresa Competir Competir Esfregar 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 GRITAR ESTRUTURA ESTRUTURA DEPRESSIVO DEPRESSIVO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO CUSTO CUSTO SURPRESA SURPRESA PERCEBER 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 GUIA 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 A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA COMPRA 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 CERPINTAIRO 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 UNIDHAZ HUNIDHAZ UNIDHAZ 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 INGANAR INGANAR Engenar Engenar Evitar 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 Pressa 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 Secum 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 Perceber Perceber Guia Guia A floresta A floresta Compra Crepinteiro 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 Unidade Unidade Engenar 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 Editar 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 Pressa Pressa Secum Secum Concha 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 Aldaia Aldeia 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 Inveja 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 FACTO 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 ALUNO 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 EXAMINAR 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 REAL 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 SUPERAR 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 PULMÃO 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 SEU 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 CONCHA 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 ALDEIA ALDEIA INVEJA INVEJA FACTO 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 ALUNO ALUNO FACTO SUPERAR SUPERAR pulmão pulmão seu seu remédio 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 intentares 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 cultar 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 obedecer 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 prisão 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 admirar 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 falhou 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 proteger 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 acima 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 tru 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 Cultar Cultar Obedecer Obedecer Prisão Prisão Admirar Admirar Falhou Falhou Proteger Proteger Acima Acima Entre Joalharia 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Farinha 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 Personagem 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 Dekoc Dekoc Pecoz Pecoz Idiote 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 Marca 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 Disposto 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 Montante 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 Sabedoria 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 Joalharia Joalharia Que vale a pena Que vale a pena Farinha Farinha Personagem Personagem Pecoz 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 Idiota Idiota Marca Marca Disposto Disposto Montante 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 Sabedoria Sabedoria Estranho 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 Significar 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 Nós 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 Despertar 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 Proveja 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 Comparar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Piloto 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 Ganha 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 Gerir 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 Estranho Estranho Significar Significar Nós Nós Despertar Despertar Reveja Reveja Comparar Comparar O suficiente O suficiente Piloto Piloto Ganhar Ganhar Gerir Gerir Escravo 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 Costa 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 Prazer 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 Nação 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 Efronteira 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 Área 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 Assindo 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 Informar 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 Teto 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 Ganho 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 Escravo 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 Costa Costa Prazer Prazer Nação Nação Fronteira Efronteira Efronteira Área 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 Assindo 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 Informar 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 Teto 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 Ganho 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 Depender 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 mueva 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 cofortável 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 tur 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 Tor Caminho 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 Entrada 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 Casar 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 Leve 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 Massivo 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 Cancelar 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 Depender Depender Moeda 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 Confortável Confortável Tor Tor Caminho 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 Entrada 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 Casar Casar Leve Leve Massivo Massivo Cancelar Cancelar Memória 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 Conter 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 Exame 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 Perdão 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 Senhor 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Importante 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 Movimento 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 Preparar 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 Preferir-se Memória Memória Conter Exame Exame Perdão Senhor Senhor Em vez de Em vez de Importante Importante Movimento Movimento Preparar Preparar Preferir-se Preferir-se Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Empregar 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 Cru 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 Diminuir 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 Unha Levantar 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 Latido 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 Lançar 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 Chão 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 Framenta 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Empregar Empregar Cru Cru Diminuir Diminuir Unha 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 Levantar Levantar Latido 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 Lançar 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 Chão Chão releases Ferramenta Ceramic Ferramenta Folha traitor Ceramic Ferramenta Ceramic Grosseiro Colhaita 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 Ativo 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 Asa 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 Registro 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 Prémio 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 Rastrear 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 Osso 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 Grosso 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 Plano 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 Grosso 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 Colhaita 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 Ativo Ativo Asa Asa Registro Registro Prémio Prémio Rastrear Rastrear Osso Osso Grosso Grosso Plano Plano Frase 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 Futuro 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 Violento 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 Aposta 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 Querida 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 Retorna 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 Medio Segue 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 Consertar 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 Rabo 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 Frase Frase Futuro Futuro Violento Violento Aposta Aposta Querida Querida Retorna Retorna Médio Médio Segue 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 Consertar 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 Rabo Rabo Palco 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 Tarefa 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 Partida 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 Roubar 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 Dor 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 Instante 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 Algodão 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 Acontecer 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 Reduzir 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 Palco 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 Tarefa Tarefa Remover Remover Partida 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 Roubar Roubar Dor Dor Balco Instante 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 Poder Algodão Estante Algodão acontecer RE言 Arma Reduzir Acontecer Reduzir e aumentar e aumentar e aumentar e aumentar e aumentar tubarão 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 experimentar 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 cérebro 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 dúvida 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 Sério 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 Droga 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 Falso 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 Convite 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 Conduzir 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 Elementar Elementar Tubarão Tubarão Experimentar Experimentar Cérebro Cérebro Dúvida Dúvida Cérebro 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 Conduzir Conduzir Palestra 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 Culpado 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 Fluxo 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 Humor 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 Hábito 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 Ancioso Hábito Ancioso Ancioso Ansioso Recuperar 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 Tal Tal Inundar 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 Escorregar 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 Palestra Palestra Culpado Culpado Fluxo Fluxo Humor Humor Hábito Hábito Ansioso Ansioso Recuperar Recuperar Tal 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 Inundar 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 Escorregar 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 Até 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 Globo 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 Fechado 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 Bravo Lidar 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 Alma 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 Aumentar 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 Selecionar 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 Durante 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 Animado 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 Até 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 Globo Globo Fechar 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 Bravo Bravo Lidar Lidar Alma 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 Aumentar 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 Selecionar 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 Durante Durante Animado Animado Orgulhoso 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 Sobrino Sobrino Pedronizar padronizar 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 polo 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 desafio 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 smient 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 semelhante durido 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 considerar 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 em outro lugar 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 orgulhoso orgulhoso trimestre 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 sobrinho sobrinho padronizar padronizar polo 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 desafio 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 semelhante 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 durido 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 considerar 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar certo 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 casal Casal Linha 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 Estúpido 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 Batida 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 Comum 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 Tesouro 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 Librar 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 Batpap 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 Hagia 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 Certo Certo Casal Casal Linha Linha Estúpido Estúpido Batida Batida Comum Comum Tesouro Tesouro Librar Librar Batpap 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 Hagia Hagia Falta 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 Tenir 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 Limora 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 Vela 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 Concurso 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 Auxiliado 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 Junção 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 Deveria 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 Contratar-se 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 Falta Falta Tenir Tenir Acho Acho Demora Demora Vela Vela Concurso Concurso Auxiliar Auxiliar Junção Junção Deveria Deveria Contratar-se Contratar-se Planeta 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 Conjunto 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 Ataque, 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 ataque. Resolver, 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 resolver. Vão, 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 secretário, secretário, secretário. Tratar, 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 tratar. Dever, dever, dever. Dever. Momento. 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 Romântico. 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 Planeta. Planeta. Conjunto. Conjunto. Ataque. Ataque. Resolver. 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 Vão. Vão. Secretário. Secretário. Pr there. Tratado. One. The Samurai. Tu. The Th Peru. Romântico Romântico Prazo 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 Índice 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 Amizade 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 Solo 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 Grande 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 Riunçar 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 Guerra 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 Função 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 Aeronave 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 Sujeito 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 Prazo Prazo Índice 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 Grande Reunçar Guerra Guerra Função Aeronávica Sujeito Agulha 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 Aguentar 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 Sessão 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 Tradição 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 Adormecido 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 Fornecem 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 Balanço 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 Ilha 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 Comunicar 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 Nem Nem Nem, 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 agulha, agulha, aguentar, aguentar, seção. Sessão, tradição, tradição, adormecido, adormecido, fornecem, fornecem, balanço, balanço, ilha, ilha, comunicar, comunicar, nem, nem, amplo, 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 grampo, 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 companheiro, 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 morto, 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 pot, 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 vantagem, 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 empréstimo, 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 trigo, trigo, Trigo Trigo Ponto 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 Advertir 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 Amplo Amplo Grampo Grampo Companheiro Companheiro Morto Morto Ponto Pote Vantagem Vantagem Empréstimo Empréstimo Trigo 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 Ponto 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 Slutário 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 Atrás 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 Vários 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 Corredor 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 Relativo 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 Altamente 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 Imagem 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 Lembrar 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 Perfeito 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 Solitário Solitário Cruz Cruz Atrás 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 Vários Vários Corredor Corredor Relativo 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 Altamente Altamente Imagem 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 Lembrar 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 Perfeito Perfeito Transporte 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 Diligente Diligente Espalhar 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 Permitires 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 A faculdade A faculdade A faculdade Faculdade Fóco 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 Nível 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 Erro 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 Convidado 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 Através Através Transporte 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 Diligente Diligente Espalhar 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 Permitires 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 A faculdade A faculdade Interessar Fóco 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 Convidado Através Através Mobília 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 Uniforme 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 Comprimido 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 Oferta 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 Pista 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 Cadeia Elogiu 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 Produzir 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 Deve 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 DIV DOBRA 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 MOBÍLIA MOBÍLIA UNIFORM UNIFORM COMPRIMIDO COMPRIMIDO OFERTA OFERTA LISTA CADEIA CADEIA ELOGIU ELOGIU PRODUZIR PRODUZIR DEV 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 DOBRA DOBRA MANGA 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 PAS 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 INFERNO 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 ADOLESCENTE 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 EXCELENTE 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 Excelente. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Oceano. 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 Salário. 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 Circa. 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 Envolver. 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 Manga. Manga. Paz. Paz. Inferno. Inferno. Adolescente. Adolescente. Excelente. Excelente. Em dobro. Em dobro. Oceano. Oceano Salário Salário Cerca Cerca Envolver Envolver Travesseiro 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 Envergonhado 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 Coragem 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 Trabalho 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 Dobrar 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 Amgrontar 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 Guax 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 Troca 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com A figura A figura A figura A figura A figura Travesseiro Travesseiro Envergonhado 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 Coragem 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 Trabalho Trabalho Dobrar 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 Amgrontar 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 Guax 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 Troca 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 Lidar com lidar com a figura a figura capacidade 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 sofra 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 mentira 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 tiro 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 incentivar 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 borboleta 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Brilho 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 Comparecer 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 Aceitar 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 Capacidade Capacidade Sofra Sofra Mentira 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 Tiro Tiro Incentivar Incentivar Borboleta 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 Assim sendo Assim sendo Brilho Brilho Comparecer 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 Acertar Contraste 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 Menor 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 Maneira 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 Pissageiro 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Emprestar 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 Evitar 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 Arme 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 Gosto 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 Acertar Acertar Contraste 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 Menor 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 Maneira 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 Pissageiro 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça Emprestar Emprestar Evitar 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 Arme 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 Gosto 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 Jurar 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 Pó 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 Esventuz 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 Ampla 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 Enquanto 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 Pipa 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 Écitares 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 Acordado 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 Um negócio 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 Jurar Jurar Pó Pó Juventuse Juventuse Ampla Ampla Enquanto Enquanto Pipa Pipa Excitar Excitar Acordado Acordado Um negócio Um negócio Negar Negar Sangue 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Causa 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 Resposta 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 Pelosos 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 Exército 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 Sombra 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 Selvagem 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 Carreira 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 Sangue Sangue Em linha Rita Causa Causa Resposta Resposta Piedosos Piadosos Exército 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 Selvagem Selvagem Carreira Carreira Evento 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 Universo 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 Tender 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 Nativo 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 Exemplo 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 expressar, 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 subir, subir, subir. Calor. 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 Redação. 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 Opinião. 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 Evento. Evento. Universo. Universo. Tender. Tender. Nativo. Nativo. Exemplo. 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 Expressar. Expressar. Subir. Subir. Calor. Calor. Redação. 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 Opinião. Opinião. Abençoe. 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 CERBOLA CERBOLA DESERTO 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 VINIR 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 GRADUADO 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 PERFEITO 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 COMUNIDADE 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 DESASTE 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 ADICIONAR 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 REALIZAR 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 Abençoe Abençoe Cebola Cebola Deserto Deserto Reunir Reunir Graduado Graduado Prefeito Prefeito Comunidade Comunidade Desastre Desastre Adicionar Adicionar Realizar 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 Projeto 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 Capaz Experiência 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 Raramente 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 Destruir-se 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 Machucar 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 Derramar 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 Deslizar 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 Cura 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 Projeto 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 Perigo 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 Capaz 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 Experiência 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 Raramente Raramente stärse Destruir-se Warriors ali Mil gens Machucar Machucar Derramar Derramar Deslizar Deslizar Cura Cura Maconha 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 Breve 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 Febre 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 Célula 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 C C C C C C Vazo 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 Torção 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 Abaixo 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 Exportar 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 Antepassado 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 Maconha Maconha Breve Breve Febre Febre Célula Célula C C Vaso Vaso Torção Torção Abaixo Abaixo Exportar 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 Antepassado Antepassado Desejo Desejo Desajo 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 Corrida 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 Honra 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 Variar 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 imposto 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 curso 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 união 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 sobrinha 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 escavação 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 a principal a principal a principal a principal desejo 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 corrida corrida honra 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 variar 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 imposto imposto curso 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 união 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 sobrinha 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 ponte 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 porto 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 Ocorrer 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 Educavam 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 Elemento 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 Algum lugar Algum lugar Relatório 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 Trovão 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 Extensão 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 Esforço, ponte, ponte, porto, porto, ocorrer, ocorrer. Educado, educado, elemento, elemento, algum lugar, algum lugar, relatório. Relatório, trovão, trovão. Extensão, extensão. Esforço, esforço. Preguiçoso. 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 TIGELA 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 MASTIGAZE 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 Conectar. 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 Resistente. 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 Soma. 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 Vista. 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 Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Relação 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 Objetivo 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 Preguiçoso Preguiçoso Tigela Tigela Mastigar Mastigar Conectar Conectar Resistente Resistente Soma Soma Vista Vista Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Relação Relação Objetivo Objetivo Sincer 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Entrar 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 Eltrónicos 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 Inventar 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 Guarda 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 Patrão 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 Comprimento 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 Prática 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 Sincero Sincero Por pouco Por pouco Entrar Entrar Electrónicos 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 Guarda 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 夕 Patrão, patrão, comprimento, comprimento, prática, prática, congelar, congelar. Congelar, congelar, alvo, 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 tampa. Tampa, tampa, tampa. Junior, 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 junior. Sentido. 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 Resultado. 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 Fundição. 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 Molhado. 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 Tentativa. 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 Músculo Congelar Congelar Alvo Alvo Tampa Tampa Júnior Júnior Sentido Sentido Resultado Resultado Fundição Fundição Molhado Molhado Tentativa Tentativa Músculo Músculo Desaparecer 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 Ainda 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 Necessário 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 Solto 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 DOCUMENTO CONTRA CONTRA CALMA 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 DENTRO 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 ACADEMIA 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 Desaparecer Desaparecer Todo Todo Ainda Ainda Necessário Necessário Solto Solto Documento Documento Contra 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 Calma Calma Dentro Dentro Academia Academia Geral 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 Repolho 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 Conveniente Ansioso 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 Ferro 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 Inferior 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 Dinheiro 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 Superfície 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 Oficial 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 Surdo 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 Geral Geral Repolho Repolho Conveniente 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 Oncioso Ansioso Ancioso Ferro 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 Inferior Inferior Dinheiro Dinheiro Superfície Superfície Oficial Oficial Surdo Surdo Problema 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 Lógico 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 Útil 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 Possivelmente Possivelmente Tosse 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 Peso 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 Fêmea 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 Ú 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 1 Lógico Lógico Útil Útil Possivelmente Possivelmente Tosse Tosse Peso Peso Fêmea Fêmea Ú Ú Servir Servir Comédia 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 Prejuízo Aparecer 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 Vista 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 Fundo 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 Poema 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 Imagina. Provável. 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... A não ser que... Cumprimentar. 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 Prejuízo. Prejuízo. Aparecer. Aparecer. Lista. Lista. Fundo. Fundo. Renda. Renda. Poema. Poema. Imagine. Imagine. Provável. 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 A não ser que... A não ser que... Cumprimentar. Cumprimentar. Conquistar. 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 Andorinha. 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 Voz. 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 Gigante. 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 Já. 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 Cidadão. 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 Garganta. 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 Admitem 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 Névoa 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 Seguro 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 Conquistar Conquistar Andorinhos Andorinha Vós Vós Gigante Gigante Já Já Cidadão Cidadão Garganta Garganta Admitem Admitem Névoa 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 Seguro Seguro Trilho 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 Torre 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 Poder 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 Lá 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 Taxa 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 Função 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 Além 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 Breve 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 Vivo 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 Casamento 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 Trilho Trilho Torre Poder 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 Lá Lá Taxa 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 Função 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 Além Além Greve Greve Vivo Vivo Casamento Casamento Mensagem 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 Forno 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 Aviante 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 Sempre Que Sempre Que Sempre Que Sempre Que Menção 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 Perifer Menção 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 Continuar 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 Buraco 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 Ladra-o 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 Quadra 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 Reclamar 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 Mensagem Mensagem Forno Forno Aviante Aviante Sempre que Sempre que Menção Menção Continuar 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 Buraco 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 Ladra-o Ladra-o Quadra 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 Reclamar 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 Aconselhar 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 QTSAR 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 Tímido 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Decidir 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 Embrulho 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 Castelo 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 Afeiçoado 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 Salto 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 Nervoso 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 Aconselhar 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 Tímido 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 De acordo com De acordo com De acordo com Decidir Decidir Embrulho 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 Salto. Nervoso. Nervoso. Derrota. 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 Equilibrar. 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 Coção. 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 Compor. 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 Segredo. 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 Descobrir. 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 Verdade. 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 Descobrir. 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 Desperdício. 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 Derrota. Derrota. Equilibrar. Equilibrar. Coção. Coção. Compor. Compor. Segredo. Segredo. Descobrir. Descobrir. Verdade. Verdade. Crescer. Crescer. Divertir. Divertir. Desperdício. 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 Refeição. 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 Justa. 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 Numeás. Numeás. Nomear. Nomear. Março. 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 Receber. 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 Campanha. 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 Cintura. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Comércio 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 Imenso 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 Refeição Refeição Justa Justa Nomear Nomear Março Março Receber Receber Campanha Campanha Cintura Cintura Em voz alta Em voz alta Comércio Comércio Imenso E imenso Em vez Em vez Em vez Em vez Formato 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 Repetir 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 Romance 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 Bombear 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 Doença 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 Outro 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 No grau No grau No grau No grau Ordem 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 Multidão 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 Em vez Em vez Formato Formato Repetir 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 Romance Romance Bombear Bombear Doença 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 Outro 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 Degrau Degrau Ordem 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 Multidão 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 Aço 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 Magra 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 Tribunal 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 Consultório 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 Cansado 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 Superiores Superior 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 Raiz 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 Defender 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 Anjo 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 Vergonha 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 Aço, aço, magra, magra, tribunal, tribunal, consultório, consultório, cansado, cansado, superior, superior, raiz, defender, defender, anjo, anjo, vergonha, vergonha, claro, 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 grau, 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 Grau Transmissão 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 Chorar 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 Mistério 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 De várias De várias De várias De várias Orgulho 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 Carregar 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 Criu 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 Dividir 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 Claro Dividir Crius Criu Criux Crius Mistério Mistério De várias De várias Orgulho Orgulho Carregar Carregar Criu Criu Dividir Dividir Frente 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 Humano 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 Solta 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 Diário 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 Colar 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 Louco 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 Diferente Respiração 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 Ramo Parece 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 Frente Frente Humano Humano Solta Solta Diário Diário Colar Colar Louco Louco Diferente Diferente Respiração Respiração Ramo Ramo Parece Parece Desenvolve 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 Dívida 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 Coisa 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 Visão 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 Propósito 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 Pena 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 Verbeiro 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 discutir voar maçante 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 Desenvolve Desenvolve Dívida Dívida Coisa Coisa Visão Visão Propósito Propósito Pena Pena Verbeiro Verbeiro Discutir Discutir Voar Voar Maçante Maçante Altura 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 Estômago 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 PULWIETS VAL POUSADA PREVISÃO 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 ACIDENTE 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 PROVAR 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 COMPLICADO 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 CHATEADO 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 ESTOMAGO PULUIR-SE PULUIR-SE VAL VAL POUSADA 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 PREVISÃO 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 ACIDENTE 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 PROVAR 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 COMPLICADO Complicado Chateado Chateado Cego 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 Cupa 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 Universidade 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 Exigem 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 Introduzir 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 Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Concentrado 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 Alvorcer 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 Dúzia, dúzia, dúzia. Cego, cego. Cupa, culpa. Cupa, universidade, universidade, exigem, exigem, introduzir, introduzir, pedir emprestado, pedir emprestado, concentrado, concentrado, alvorecer, alvorecer, forma, forma, Dúzia, dúzia, que diz respeito, que diz respeito, que diz respeito, que diz respeito, permanecer, 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 alegria, 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 queimar, 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 consiste, 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 inseto, 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 Inseto Aplique 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 Recioso 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 Pia 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 Diretor 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 Que diz respeito Que diz respeito Permanecer Permanecer Alegria Alegria Queimar 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 Consiste Consiste Inseto 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 Aplique 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 Recioso Recioso Pia 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 Diretor Diretor Golpe 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 Independ Independente Independente Conta Conta Simples 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 PICANTE ESPERO FORTUNA 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 ROCHE 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 VIZINHO 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 GOLPE GOLPE INDEPENDENTE INDEPENDENTE AUTOR AUTOR CONTA CONTA SIMPLES 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 PICANTE PICANTE ESPERO 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 FORTUNA 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 IMPORTAM 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 Interesse Morango 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 Truque 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 Caridade 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 Providenciar 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 Completo 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 Carvão 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 Justo 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 Aventura 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 Importam. Interesse. Interesse. Morango. Morango. Truque. Truque. Caridade. Caridade. Providenciar. Providenciar. Completo. Completo. Carvão. 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 Justo. Justo. Aventura. Aventura. Especialmente. 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 Gesto. 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 Prata. 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 Palácio. 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 Médico Personalizadas 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 Mordida 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 Tartaruga 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 Masculino 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 Especialmente Especialmente Gesto Gesto Prata Prata Palácio Palácio Duas Vezes Duas Vezes Médico Médico Personalizadas Personalizadas Tradizadas Mordida 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 Tartaruga 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 Masculino Masculino Ceremonia 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 Alongo 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 Ninho 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 Azidar 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 Hospedeiro 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 Alarme 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 Região 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 Solgade 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 Voto 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Ceremonia 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 Ao longo Ao longo Ninho 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 Azidar Azidar Hospedeiro Hospedeiro Alarme Alarme Região Região Soldado Soldado Voto Voto Confiar em Confiar em Cultura 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 Charme 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 Sveir 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 Reparar 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 Efeito 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 Dificilmente 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 Peça 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 Insistir 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 Em 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 Limitar 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 Cultura Cultura Charme Charme Cheveiro Cheveiro Reparar Reparar Efeito Efeito Dificilmente Dificilmente Peça 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 Insistir 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 Em Em Limitar Limitar Situação 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 Corrigir Cris Cris Naturismo 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 Fresco 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 Funcionários 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 Pista 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 História 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 Sussurro 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 Confundir 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 Anunciar 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 Situação Situação Corrigir Corrigir Natureza Natureza Fresco 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 Funcionários 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 Pista 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 História 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 Sussurro 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 Confundir 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 Anunciar 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 Sem 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 Funcit Persio Número Defundir Morciaria Cibonete 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 Região 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 Próprio 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 Arcum 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Tarifa 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 Care Semente 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 Sem 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 Pressione, pressione, morcearia, morcearia, sebonete, sebonete, razão, razão, próprio, próprio, arco, arco, muito pequeno, muito pequeno, tarifa, tarifa, semente, semente, multiplicar, 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 difícil, 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 lacuna, 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 colina, 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 trancar, 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 sair, 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 cintos, 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 cintos Possível Chefe 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 Cliente 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 Multiplicar Multiplicar Difícil Difícil Lacuna Lacuna Colina Colina Trancar Trancar Sair Sair Junte-se Junte-se Possível Possível Chefe Chefe Cliente 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 Silêncio 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 Pelo 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 Isato Exato 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 Montanha 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 Batalha Descrever 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 Preço 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 Apertar 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 Capítulo 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 Silêncio Silêncio Pele 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 Exato Exato Montanha Montanha Nenhum 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 Batalha 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 Descrever Descrever Preço 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 Apertar 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 Capítulo 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 Cota Costimeiro 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 Geração 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 Aceita 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Sotaque 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 Inteligente 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 Complexo 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 Difundido 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 Classificação 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 Igual 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 Costumeiro Costumeiro Geração 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 Aceita Aceita Desenho Desenho Animado Desenho Animado Sotaque 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 Inteligente 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 Complexo 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 Difundido 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 Classificação 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 Igual 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 Riqueza 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 Honesto 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 Lei Lei Rota 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 Melhores 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Existir 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 Preambular Prandular Suave 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 Ordenar 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 Riqueza Honesto Honesto Lei Rota Rota Melhores Melhores Quadro Armação Quadro Armação Existir Existir Perambular Perambular Suave Suave Ordenar 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 Respeito 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 Arrepender 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 Fio 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 Especial 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 Diário 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 Reforma 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 Viagem 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 Bastante 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 Diabo 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 Respeito Respeito Arrepender Arrepender Fio Fio Especial Especial Acreditam Acreditam Diário 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 Reforma 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 Viagem 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 Bastante 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 Viagem 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 Medo. 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 Temperatura. 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 Ao lado. Ao lado. Ao lado. Ao lado. Marinha. 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 Vásicum. 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 Adulto. 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 Liberdade. 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 CAPITÃO INTERNACIONAL INTERNACIONAL COM UM OURO COM UM OURO MEDO TEMPERATURA TEMPERATURA OLAVO OLAVO MARINHA MARINHA BÁSICO 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 CAPITÃO INTERNACIONAL INTERNACIONAL PERTENCER 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 DICIONÁRIO 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 Luta. Suceder. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Mente. 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 Templo. 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 propriedade 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 lixo 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 habilidade 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 pertencer pertencer dicionário dicionário luta 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 suceder suceder além disso além disso mente mente templo templo propriedade propriedade lixo 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 habilidade 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 tvi gas tvi cas tvi tvi cas tvi kari tvi Explicar 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 Amostra 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 Campo 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 Força 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 Extranjai-me 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 Paciente 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 Empresa 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 Mês 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 Promessa 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 Devicar Devicar Explicar Explicar Amostra Amostra Campo Campo Força Força Estrangeiro Estrangeiro Paciente Paciente Empresa Empresa Mês Mês Promessa Promessa Lama 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 Impression 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 Arrumado 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 Arraia 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 Salve 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 Muito 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 Entirar 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 Juiz 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 Cotevelo 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 Tempestade 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 Lama 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 Impressionar 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 Arrumado 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 Arraia Arraia Salve 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 Juiz Cotevelo Cotevelo Tempestade Tempestade Ângulo 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 De fato De fato De fato De fato Antigo 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 Elétricum 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 Local 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 Orar 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Conversação 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 Militares 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 Provista 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 Ângulo Ângulo De fato De fato Antigo Antigo Eléctrico Eléctrico Local Local Orar Orar Aviso prévio Aviso prévio Conversação Conversação Militares Militares Revista 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 Revista